Hoje é o período de 83 a 94 Nós sabemos, Saúl Berenice Que esse aqui não significa muita coisa É apenas uma lembrança Talvez deixe a gente feliz Mas o Gloriano Ele será recompensado muito mais do que esse aqui Nós fazemos aqui, pode ser pago com alguma coisa? Não pode, mas não se compara com aquilo que Deus tem preparado E tudo que o Pastor Floriano fez E passou aqui nesta terra, passou aqui nesta rede Com certeza Deus tem algo especial para ele lá Que é muito mais do que esta placa Eu quero convidar aqui vocês dois Para vocês estarem recebendo aqui Nós vamos fazer o registro aqui Dessa plaquinha Obrigado 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 Obrigado